Acerco Nilson do Pente E o patrão chegou Com um litro de uísque na mão Abre o som de um paredão E as novinhas ao seu redor Vai descendo até o chão É por ostentação Empurra esse grave e começa a brocar O topa aí chegou O show vai começar Ele rasga dinheiro Deixa elas malucas Entra no seu carro Ele pega, machuca, machuca, machuca Rasga dinheiro E deixa elas malucas Entra no seu carro Ele pega, machuca, machuca, machuca O machuca, machuca Ele pega, machuca, machuca, machuca Machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho O machuca, o machuca Ele pega, machuca e machuca Machuca, machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho Machuca, machuca Ele pega, machuca, machuca Machuca, machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho O machuca, o machuca Ele pega e machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Meu camaro branco vira suíte de motel novinha Alô, Brasil Matos, alô, Léo, cara de lua Vocês gostam? E ele rasga dinheiro, deixa elas malucas Entra no seu carro, ele pega, machuca, machuca, machuca E ele rasga dinheiro, deixa elas malucas Entra no seu carro, ele pega, machuca, 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 olha machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculage, o machuca, o machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculage, machuca, 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 vem O machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho, machuca, machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Como diz meu parceiro Jade, Lord City Patrão que é patrão, rasga dinheiro